A partir de hoje, então, nasce o nosso quadro de zero a dez. E para começar, a gente quer falar de infraestrutura, sobre o asfalto da nossa cidade. Afinal de contas, a Prefeitura de Manaus vai gastar até o fim do ano mais de 400 milhões de reais para asfaltar algumas ruas da nossa capital. Viemos ao centro de Manaus porque aqui tem a maior representatividade do povo da nossa cidade. Aqui você encontra gente de todos os bairros, milhares de manauaras e até visitantes passeiam por aqui. E nós perguntamos, de zero a dez, qual é a nota que você dá para o asfalto da sua rua aqui da nossa cidade? Vamos ouvir o que as pessoas disseram? Pela cara da dona Débora, já é possível imaginar a nota, né? Meu nome é Débora Campos. A minha nota para o asfalto de Manaus é dez. E a nota é explicável. O condomínio em que ela mora já foi asfaltado. Eu estava aguardando muito tempo esse asfalto lá no Conjunto Xingu. Já tem mais de que a gente estava aguardando. Eu, né? Era um sonho. Já tem uns 25 anos já. Mas nem todo mundo tem a mesma avaliação, né, dona Luciana? Onde eu moro o asfaltoamento está muito péssimo e cheio de buraco. E os carros quando passam para lá é com dificuldade. Principalmente o Uber, a ambulância, a viatura, tudo está cheio de buraco e a viatura não chega até no local. Ricardo, está tudo bem lá pela redenção? Qual nota você dá? Eu dou a nota sete para o asfalto porque ainda falta fazer muita coisa. Se fosse numa escola, até nota sete dá para passar de ano. Mas as notas foram baixando e baixando. Para a dona Lilian, no Jardim Petrópolis, a situação é reprovável. Rua Azuleide, número oito. E a nota que eu dou para o asfalto de Manaus é nota seis. E hoje, a minha nota aqui para essa rua é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. A nossa rua está acabada e a nota que eu dou... A nota que eu dou é zero. E aqui neste momento a minha nota aqui para a nossa rua é zero. A minha nota para a infraestrutura da cidade de Manaus, ela é zero. Não posso dar uma nota boa, né? Então a nota que eu dou para ela é zero. E a minha nota para a minha rua é zero. E a minha nota para a minha rua é zero. Eu tenho nove anos e a minha nota para essa rua é zero. Falar do asfalto da cidade nos faz lembrar que não é só ele. Não é só essa camada negra que está sobre a rua. A gente precisa lembrar também do meio fio, né? Das sarjetas, dos bueiros. É todo um complemento que dá origem aí a toda a infraestrutura da nossa cidade. Se não houver esse completo, aí é que vem o problema. Manaus, a capital do maior estado brasileiro em espaço territorial. Estima-se que mais de 2 milhões e 200 mil habitantes vivam por aqui, segundo o IBGE. Uma cidade que já viveu momentos áureos econômicos, como no período da borracha e no primeiro ciclo da Zona Franca. Como toda a metrópole é cheia de contrastes, áreas bem pavimentadas, outras nem tanto. Ruas com asfalto de quase um palmo de espessura, outras com uma simples camara superficial. Eu dou nota 6 porque ela está precisando de algumas melhoras, como calçadas, e resolver o problema dos buracos. E a nota é essa, nota número 6. Aqui na comunidade a realidade é essa. Eu estou dentro de um buraco que se formou e ao longo dos meses vem aumentando. Com a água da chuva, ele vai crescendo cada vez mais. E a rua Amazonas faz jus ao nome. É o encontro do asfalto negro com o barro. No começo do ano até que tinha um asfaltozinho melhor e as coisas foram piorando devido à chuva. Quando já foi piorando, a gente já foi direto na semifra, o órgão maior do nosso distrito de obra, já avisar a eles que aqui já tinha um problema. Mas esse problema não foi resolvido. Cada número de protocolo nas mãos do Belo é uma promessa não cumprida. E até hoje a rua Amazonas não foi asfaltada. Esse ano a Prefeitura de Manaus lançou o programa Asfalto a Manaus. A promessa era recapiar 10 mil ruas. 15 empresas ganharam a licitação. Cada uma recebeu um lote com cerca de 500 ruas da cidade. Inicialmente a previsão era gastar 310 milhões de reais. 160 milhões dos cofres da Prefeitura, 150 milhões doados pelo Estado. Cada empresa faturou quase a mesma quantia, um pouco mais de 12 milhões de reais. O ano ainda nem acabou e a Prefeitura já autorizou aditivos para essas empresas. 121 milhões a mais até agora. Os gastos só em 2022 já chegam a quase meio bilhão de reais. Pouco mais de mil ruas asfaltadas até agora, segundo a própria Prefeitura. E não existe um cronograma definido. E isso chateia quem mora na comunidade. Tem crianças, nem brinca mais porque não tem como nesse buraco. E também tem idosos. O idoso tem que subir de lá de baixo até aqui, porque o UB para aqui, o lixeiro não desce mais. O SAMU, passar o gente mal lá, eles descem aqui atrás na maca, de lá pra cá. Por quê? Porque não tem condições nessa rua aqui, ó, descer nada. Então a gente pede, morador daqui da rua Amazonas, por favor, que alguém olhe pela gente. O caminhão do lixo passa pela rua principal e não desce. O carregador que precisa descer e coletar os sacos deixados pelos moradores porque a rua ficou intrafegável. A dona Inácia reclama que sem sarjetas, ela acabou perdendo a calçada. É que a água da chuva descia tão forte que saía levando os pedaços. Com a força da descida e sem ter pra onde escoar, tudo ia parar na casa da dona Ivanilda. Nessas imagens gravadas esse ano, é possível ver a força da correnteza formada pelas águas. Prejudica muito. É que é muito forte toda a água da rua dessa aqui. Eu quero que vocês nos ajudem a fazer aqui uma turbulação aqui. Cansada de perder móveis e eletrodomésticos e somar prejuízos a cada chuva, ela resolveu tirar dinheiro do próprio bolso e fazer o trabalho que deveria ser da prefeitura. Começou a construir um bueiro e reforçar o muro, que estava prestes a desabar. A gente já foi atrás, foi atrás de requerimento, mas eles vieram, já olharam, mas não fizeram nada. E a gente tem que fazer, né, porque está prejudicando a minha casa, né, chovia muito e entrava água para dentro de casa. Então a gente resolveu fazer isso aí, o trabalho da prefeitura, que é para eles fazerem, a gente tem que fazer, gastar. Mas essa não é uma realidade só no Rio Piorini. Na semana passada, o nosso repórter Walter Frota esteve aqui na rua Salamandra, a antiga Jassanã, no Cidade de Deus. As imagens mostram as crateras que causam prejuízos. O carro aí quebra tudo, a suspensão quebra, entendeu? A gente corre para a manutenção, para ajeitar, entendeu? E a gente queria uma solução dos governantes, né, para poder ajeitar a nossa rua, né? A gente vê nos outdoors os planos de asfaltamento da prefeitura. E até agora, o que a gente se nota é um esquecimento da área em que a gente mora. Está cada vez mais difícil passar, que isso prejudica a parte da manutenção dos veículos e encarece a nós possuir um veículo. O prejuízo é muito grande, tudo está muito caro. E quando chove aqui, tem que ter muita paciência para passar de carro. Então a gente espera que as autoridades envolvidas, elas façam alguma coisa para nos ajudar. Sem meio fio, seu Francimar resolveu investir numa calçada mais alta para evitar a invasão da água em Poçada, a casa dele. Esse barro aqui eu coloquei porque em dias de chuva alagava tudo aqui à frente da minha casa, entendeu? Aí eu fui, eu tive que me obrigar a comprar o barro e para ajeitar uma calçada aqui. Porque quando chove aqui, alaga tudo que fica sem condições. Buracos na porta de casa desvalorizam até os terrenos dos moradores. Seu Francisco Cosme tenta vender a casa dele há um ano, mas sem sucesso. A casa está aqui, eu estou reformando, botei placa de venda para vender, mas não vende que o carro chega aqui para comprar. Aí ele vê a rua desse jeito, né? Aí deixa, é desejado. Quem mora por aqui se sente abandonado. E aí a nossa situação como é que está? A gente que tem carro, a gente não anda nessa rua de jeito nenhum, porque na subida de lá, está pior do que aqui. Então é uma situação muito ruim, a gente que mora no barro aqui, a gente paga os direitos da gente. E a gente precisa também, né? De ter nossa rua, né? Uma boa, tranquila, né? E olha a situação da nossa rua que está. O programa Asfalto a Manaus é polêmico desde a criação. No Diário Oficial do Ministério Público, ações que questionam até mesmo a qualidade do asfalto. Nesta aqui, assinada pelo promotor Lauro Tavares, uma rua do Conjunto Iléia é exemplo de material duvidoso. Depois da ação movida pelo MP, a rua foi reasfaltada. Talvez por isso, tanto aditivo autorizado pela Prefeitura. Por toda a cidade é possível ver ruas e avenidas sofrendo a ação do tempo. O sistema de infraestrutura não depende só de asfalto. Ao recapiar, a Prefeitura nem se preocupa com sarjetas e meios-fio. E isso tem causado outros transtornos. Não é de hoje que a maior capital do norte do Brasil sofre com esse tipo de problema. O Portal da Transparência da própria Prefeitura mostra uma média anual de quase 400 mil reais gastos pela Secretaria de Infraestrutura. Boa parte ia para a Operação Tava Buracos, hoje para o Asfalto a Manaus. Esse especialista critica a forma com que se conduz esse tipo de obra. E fala que é possível fazer diferente e de forma mais duradoura. Vejo problemas, contudo, principalmente naquelas operações denominadas tapa-buracos. Onde nós vemos que os remendos não são feitos a contento, dentro das exigências técnicas. O usuário do pavimento pode observar que não existe uma planicidade perfeita entre o remendo e o pavimento no entorno. Que criou aquelas famosas lombadas que, inclusive, podem induzir a acidentes de veículos. Vejo com preocupação essa questão, principalmente, das operações tapa-buracos. Então, acredito que deva haver uma fiscalização do órgão competente e que aqueles serviços que, porventura, não estejam tecnicamente adequados, eles devem ser refeitos, sem ônus, para o órgão contratante. Enquanto a prefeitura não investir realmente na qualidade do recapiamento da cidade, o dinheiro aplicado hoje irá derramar como a água da chuva. Muita água descendo aqui, ó. Essa água cava muito. Em pouco tempo, outra gestão terá que fazer outros investimentos e o ciclo nunca vai terminar. Bom, o asfalto de má qualidade, de imediato, ele já traz um grande problema, que é a baixa resistência. E ele não vai cumprir aquilo que está no contrato. Ou seja, se é um contrato de uma massa asfáltica que poderia durar 5 anos, 8 anos, 10 anos, ela, muitas das vezes, não dura um ano e meio. Ou seja, só isso aí é um serviço que vai se repetir a cada ano, no mesmo lugar. Ou seja, se é uma operação tapa-buraco, que a gente tecnicamente chama, que nós tecnicamente chamamos de conservação, O tapa-buraco vai ter que ser feito todo ano, quando não é assim. A operação tapa-buraco, ela é complexa? É. Muitas vezes até mais complexa do que você implantar um asfalto numa via nova. Mas tem métodos, tem procedimentos de você fazer hoje em dia para que uma operação tapa-buraco cumpra com os seus pré-requisitos contratuais. O retrato é de esquecimento. Com as ruas esburacadas, o povo precisa caminhar sob crateras, mas o imposto chega todo ano. Nossa equipe foi às ruas e ouviu 30 pessoas. De 0 a 10, as notas, você viu aqui, a maioria é nota baixa. Uma média de 2 pontos. O dinheiro gasto pela prefeitura quase dobrou esse ano, mas sem a operação tapa-buracos, o povo percebeu um distanciamento da comunidade. E o asfalto a Manaus está longe de concluir o que promete. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri